E a Maria é o som, é a cor, é o som, é a dose mais forte De uma gente que ri, onde deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter som Eu sei, em trás do poema, essa marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter raça, é preciso ter som Eu sei, em trás do poema, essa marca, é o som, é a extra, é a mania de ter uma vida Música 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 Música